Fala galera, beleza? Aqui o Daneteu, que seja muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, é a seguinte mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale e cara, eu acabei de gravar um vídeo de Clash Royale há algum tempinho, um pouquinho de tempo atrás mano, foi eu que eu ganhei o Mago de Gelo, falando da nova carta, da carta que eu ganhei mano. Deixa eu dar esse negócio aqui, e mano, vocês não vão acreditar no que veio na minha loja, cara, eu tava esperando muito por essa lendária na minha loja galera, tá, vou comprar uma lendária mano, e mano, o deck já tá praticamente pronto, eu só vou com essas cartas depois que eu comprar essa lendária, e primeiramente já quero pedir pra vocês o like de vocês e se inscreva galera, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer, beleza? Então vamos lá galera, vou comprar aqui uma lendária, eu queria muito essa lendária, cara, deixa eu arrumar isso aqui, vou mostrar aqui pra vocês as lendárias que eu já tenho mano, por arena, por elixir, por raridade, beleza? No meu caso, eu tô aqui na minha conta principal, tá, as lendárias que eu tenho na minha conta principal, são essas daqui, mineiro, princesa, mago elétrico, lenhador, spark e mega cavaleiro galera, pra mim tá faltando o tronco, mago de gelo, princesa, ou princesa não, olha, errei feio aqui mano, é, bandida, o dragãozinho, bruxa sombria, cemitério e lava round cara, sinceramente, uma das cartas que eu mais queria, apareceu na minha loja, finalmente, depois de tanto tempo cara, eu tô tanto tempo esperando essa lendária, então a gente vai tá comprando aqui, e beleza galera, a lendária que eu vou comprar é a bruxa sombria mano, finalmente eu vou comprar aí a bruxa sombria, deixa eu ver um negócio aqui galera, se dá pra me tirar print nesse emulador cara, de verdade, eu não sei tirar print no emulador, porque, eu não sei, é captura de tela, beleza, aí vai tá comprando aqui a bruxa sombria, tô com 53 mil de ouro, e galera, bora comprar essa bruxa sombria em 3, 2, 1 e, boa galera, compramos aí a bruxa sombria mano, compramos, isso aí mano, finalmente cara, depois de tanto tempo, eu comprei a bruxa sombria, tá, tirei a print aqui já, já aprendi, vamos tirar print, e beleza mano, tô com 13 mil de ouro, ele vai me tá com 15 mil de ouro galera, mas no caso eu tive que upar uma carta aqui, eu tava precisando muito com o mega servo, e beleza mano, eu tava aqui com a bruxa sombria, finalmente galera, finalmente, deixa eu tirar a print aqui mano, pra mandar lá no grupo, do whatsapp lá, do clash royale, lembrando que logo logo vai tá saindo o campeonato, é, do tétidão mano, vou usar aqui a bruxa sombria, eu vou colocar aqui no lugar do, da máquina voadora, já que eu tô com 13 mil de ouro, vou upar minhas flechas, tá nível 10, flecha nível 10, bola de fogo nível 7 mano, que eu tô precisando muito de bola de fogo nível 7, tá muito horrível usar bola de fogo nível 6 aqui na arena 10 né mano, tô com mil de ouro agora, tá, tá beleza mano, eu não vou tá jogando um x1, porque né, cê sabe como é que eu sou medroso pra caramba a gente jogar um x1, mas beleza, vamos jogar aqui, dupla mano, dupla mano, eu não sei se esse deck funciona em 2v2 mano, mas ele funciona muito bem no x1, porque eu já testei ele várias vezes na minha conta terciária né mano, que eu recuperei, se você não viu o vídeo que eu recuperei, vai lá ver, e tamo no episódio 49 de clash royale galera, só pra você ter uma noção mano, de tanto vídeo que eu já gravei de clash royale, tá beleza, coletou aqui atrás, eu vou testar já logo bola de fogo nível 5 mano, nossa, nível 7 caramba mano, levou a peca mano, beleza então cara, tá beleza então, tá vou deixar essas cartas batendo mesmo, já vou tentar tomar o corpo do outro lado, eu vou levar minha torre, mas eu vou deixar mesmo mano, tá zoando com a minha cara né mano, você tá zoando né cara, ah não galera, não dá mais pra jogar velho, que merda cara, o cara sai da partida velho, que raiva mano, pelo menos eu tô com o flash nível 10, ai cara, que bosta, não, 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 já era, já era galera, não tem como fazer mais nada aqui agora mano, perdi 3 por 1, beleza, tá beleza então, esse cara sai da partida, não, eu fiquei bravo com esse flying pinguim mano, fiquei bravo com esse cara agora, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem assim, entre aspas, mas tá tudo bem, é, beleza, vamos lá, dupla de novo, cara, agora fiquei bravo mano, agora fiquei pistola, tá, bora tentar mais uma vez, jogar, eu não sei se esse deck é bom pra 2v2 galera, eu não recomendo muito jogar em 2v2, eu já tentei várias vezes 2v2 com esse deck aqui, e ganhei poucas, a maioria eu empatei, beleza, beleza, testando aí a bruxa sombria pela primeira vez nessa conta né mano, eu nunca te vi ela, tá beleza, vai bola de fogo nível 7, vai, cura, 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 nossa galera, pelo menos foi da hora esse daí galera, a bruxa sombria morreu, mas deixou ali o rastro dela, ah, a flecha saiu tudo cagada ali mano, tá, ele defendeu, é, a gente deu um dano muito bom na torre dele, o bom desse deck galera é, é, a bruxa sombria, tá, vou jogar o mega servo aqui mano, pra defender esse daqui, que eu acho que o mago não vai dar conta, é, o mega servo deu conta aí do recado, tudo bem galera, vai, barril de goblins ali na frente, ele vai ter exército de esqueleto, ah, ele tem zap, tá, beleza, pelo menos o, ah mano, tá zoando né cara, zoou agora hein mano, zoou legal, tá, beleza, vai levar a nossa bruxa sombria, pelo menos vai dar pra levar ali, uh, a carta dele, não, não, vai, vai, leva, leva, ah, beleza galera, acho que vai dar bom, ah, não galera, vai, flecha, 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 sai flecha, beleza, boa, cura, cura, ah mano, nossa cura tá muito ruim mano, galera, a cura tá muito lixo, tá, dá pra levar, tá, torre, dá, ah, travou, tá ótimo, beleza, não vou jogar, vou ter que jogar relâmpago agora, era necessário jogar relâmpago agora, toda vez que eu for fazer, tipo, é, vou jogar relâmpago depois, eu sempre, me dou mal, ah mano, que raiva, iluda, escarta, meu, corredor precisa ser nerfado, imediatamente galera, meu Deus do céu, corredor tá pelão pra caramba mano, e as flechas saíram erradas, beleza, a bruxa sombria, não acredito que a bruxa sombria não dê um hit, é, ele vai levar nossa torre, não tem como mano, o executor dele tá muito chato, tá, beleza, ele vai ter que focar na torre, nem consegui jogar meu gole, nossa galera, acho que a gente perde de novo cara, olha isso mano, tá, é agora ou nunca galera, nossa velho, que raiva, que verdade mano, é, perdemos de novo galera, não tem como cara, o emulador trava demais, mas tá, beleza, eu não vou colocar culpa no emulador, galera, não tô recomendando jogar com esse deck assim, 2v2, porque 2v2 o cara consegue calterar fácil, já o x1 é um negócio bem diferente, nossa galera, só pra o vídeo ficar um pouco mais longo, vou ver o que dá pra me upar, não, é, não vou usar, não vou gastar meu único pouco de ouro que eu tenho aqui, upando carta, quero upar meu foguete pro nível 7 também, mas é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, já vai deixando o like, eu acho que vocês não gostaram desse vídeo, a próxima lendária que eu vou querer mais é a bandida, depois eu acho que eu vou querer o dragãozinho, o cemitério, o tronco e o lava round vai ficar por último mano, eu não quero muito lava round, eu não quero não, mas é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, tchau e fui!